Apresentar pra vocês aí, o nosso amigo Marconi Souza, o pessoal do canal aí Pensa no eleito, né? Apresentar o presidente do Brasil O homem já prometeu Vai portar a segunda-feira Aí é bom demais, velho E quando for feriado Vai ser dois dias de feriado, dois dias Emenda, né? Se o feriado é na quinta-feira, emenda o resto do final Só na segunda-feira Eu já cortei a segunda, esqueceu? Eu tô me candidatando, é o Ricardo da Grana Entendeu? Então não vamos cortar aí a segunda-feira Feriado, quando tiver um feriado vai ser dois Vai ser emendado Aí é bom demais, velho E não vamos fazer nenhum Nós estamos vendendo, né? Nós estamos vendendo aí O Santinho mesmo, né? Que é o Santinho, colocar aí no lugar Pra ser o seu presidente desse país O cara saiu lá de trás De onde eu tava, você sabe, né? Onde eu tava lá e tá lá na presidência Por que eu não boto? Então você pode também, assim? Eu vou pra... Ô, gente, eu vou cortar a segunda Quer ver? Eu vou apoiar os caminhoneiros também Vou apoiar os caminhoneiros que andam nessa via aí, ó Esses ali da estrada aí É perigoso, né? Perigoso Eu vou apoiar os caminhoneiros Vai pagar... Vai pagar 20% só do... Do pedágio Do pedágio? 20%? Então se o pedágio for... For 100, vai pagar só 20 9,50 e vai pagar só... 2 reais 2 reais Pronto Isso 2 e pouquinho, né? Isso E demais coisas pra não fazer também, senhor Vou... Vou dar uma mexida nesse Brasil aí Vou trazer água pra Minas Gerais Vai trazer... Vou trazer água pra Minas... Vou trazer água pra Minas... É? Até Porto Eles levaram lá pro... Pra Brasília eu posso trazer água pra cá? Eles levaram o mar pra lá, né? Aham Vou trazer pra cá É na... É Brasília não, senhor? É no Nordeste? Não, mas vamos trazer pra cá também Ó Tem que passar pro Brasília Lá, lá que é o lugar Do cacau? É, lá que é o lugar que você pode desembolar mais, sabe? Vai 10%, né? Pra ver... 90 vai pro bolso 90 vai pro bolso É Como é que chama o seu nome aí? É o Ricardo da Grana Ricardo da Grana Então o candidato a presidente do país vai ser Ricardo da Grana É, um, dois, três Se não deu certo, tente outra vez Ah, Ricardo da Grana, um, dois, três Isso Se não deu certo, tente outra vez Vai, então vai ser bom, ué Presidente que tá olhando o lado do caminhoneiro E tem uma Não vai ter mais esse negócio de morrer de final de semana É morrer só durante... Tem que ser de terça-feira até sexta-feira É De terça a sexta-feira É, porque final de semana, segunda-feira não trabalha É Vamos pra morrer não, né? É E o horário de trabalho também vai ser reduzido Vai ser três horas de serviço por dia Bão demais E o resto do dia é só tomar cerveja É, fogo e descanso Ah, então é bom Toma refrigerante e tudo Ó Ricardo da Grana, um, dois, três Segue minha amiga aí, Marconi e Souza Marconi e Souza